Alô, alô! Ao vivo e a cores! E aí, galera? Como estão? Como estão? Eu ensino aqui pra vocês mais um vídeo de loja. Loja do dia 15 de maio. E veio... Ski Nova aqui. Eteria. Ok, top. Aiela, Eteria. Espírito do Cristal, a mochila. Cetro Cristalino de Batalha. Veio o som. Voltar a Bombardeira Sombria. Mochila Sombria. Trovejareta. Símbolo Sombrio. Show! Ainda em destaque. Mestre da Arrancada. Ignição. Mestre da Ultrapassagem. Acha Pista. Tormenta. Ciclone. Adeline. Moda Angular. Bastões Cíclicos. Voadora Florescente. Na loja diária. Fazendeira. Extinto. Tanque de Reação. Despertar e Dançar. Continua aí. Meu Mundo. Continua aí também. Destruição Total. Temparada 3. Joga as Mons para o Alto. Temparada 1, Capítulo 2. Continua o pacote do Walking Dead. O Tano. Batman. Cavaleiros Culinários. A gente duplo. E Picaretas. O que puder então lembre-se de usar o código VUTUNER. Vai estar fortalecendo o nosso projeto aí. E é isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Bye bye. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.